E aí meus queridos, hoje a gente vai ver uma gameplayzinha de Renga, vou tentar comentar com vocês aí o que eu pensei durante o jogo e o que eu acho que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, o que dá pra melhorar, beleza? Então cara, bora começar aqui analisando a nossa composição, né? Esse daqui é um jogo extremamente diferente, a gente tá com um muçul forte, mas já já a gente chega lá. Meu top é um Garen contra um Trinder. Cara, eu acho que o Trinder tem muita dificuldade no início pra lidar com o Garen. Fica mais de boa, acredito eu, que depois da ultimate dele, mas mesmo assim eu acho que o Garen fica muito suave contra esse Trinder. Na Diego a gente tem Renga contra a Evelyn, uma matchup que eu gosto. Só que se a Evelyn sair pela frente, fica muito complicado de eu matar ela eventualmente, porque ela consegue dar dodge no meu burst com a ult e às vezes até me brustar quando eu pulo. Então fica complicado, mas se eu sair na frente também, é basicamente isso que o matchup é 880, sabe? Já no Galho vs Zed, eu gosto muito dessa matchup pro Galho, porque ele consegue parar muito o dano do combo do Zed. A botlane ali tem MF Amumu contra Ezrealistar. Eu acho que essa botlane não vai dar em nada na lane phase, porque a botlane inimiga não é uma botlane tão opressora. Então, esse Amumu serve muito bem pra combar no final das contas. Se tu olhar o nosso time no geral, o Galho, o MF, eles têm uma sinergia muito boa ali com esse Amumu. Só que acho que o problema é só sair na lane phase de boa. Então, perante a isso, eu decidi deixar a botlane de lado nesse jogo e focar mais pro meu mid top. O que faz mais sentido, já que o botlane dele também tem um Ezreal, um Alistar, que não são campeões tão fáceis assim de matar, né? Então, beleza. Bora pro jogo aqui. Então é isso aí, bora pro jogo. Então, depois de a gente ter analisado ali as composições, a minha composição, a minha composição inimiga, a gente já definiu que eu vou jogar pra parte de cima, porque fica um pouco complicado de eu conseguir gankar esse bot por conta de setup de gank ali, que só tem Dommumu, a gente consegue dar dodge. Então eu começo no red, tá? Vou fazendo esse path pro topside. Começo de red é muito importante. Sempre tá cancelando a animação da primeira skill do Renga. Usa a hit e usa a primeira animação, tá? Aqui eu gosto de pular nessa brush também. Com ativado eu só errei, porque era pra eu ter ativado antes de eu pular, que daí eu ganhava um multi-tech, beleza? Só que aqui eu gosto de sempre puxar a coâmina pro ponto máximo, pra eu não perder essa minha fúria. Tá? A minha passiva. Observe que eu não vou matar ela. Eu vou esperar o máximo possível. Puxo, depois que eu rito. Porque daqui eu fico em combate ainda. E a passiva do Renga, quando eu tô fora de combate, basicamente a ferocidade, ela some. Então, quando eu não saio de combate, eu consigo dar um Q estacada, a minha primeira skill estacada no lobo, que acelera o meu path. Então isso daqui é muito interessante de fazer. Eu gosto de fazer isso pra todos os campos. Observe que eu sempre tento puxar pro limite, tá? Tanto pra acelerar, por conta de kite do path, quanto também pra otimizar mais essa passiva dele. Aqui eu demorei um pouquinho pra fazer esse path no geral. O Renga, eu gosto de sempre gankar pós-5, tá? Quando possível. Se não, quando o cara tá dando muita bobeira, eu ganko. Então chegar 1 em 34 e Tc Kudarunga aqui é ok. Porém, a gente também tá contra um jungle que quer pegar nível 5. Isso daqui nem sempre acontece, tá? Então, às vezes, pode ser um licinho de lá e ele quer, tipo, arranjar a briga contigo. Então tu sempre tem que tá olhando essa questão de confronto da jungle. Beleza? Então aqui a gente já tá pra parte do topside, que é o que a gente já tinha premeditado antes. O trim dele acabou resetando aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu tô correndo eletrocutar, então eu preferi usar o meu combo no trim dele pra conseguir matar ele em dois tempos. Ou seja, já foi o primeiro tempo que eu tirei metade da vida dele. Usei o eletrocutar e peguei nível 5 nas pedras. Nisso eu voltei, ele já tá com metade da vida e ele já vai morrer no corpo. Então, cara, isso daqui foi muito importante, porque se eu não fosse ali antes pra bater nele, ele ia ter reação pra sair. E como tinha minion e Renga é um boneco extremamente forte pra Siege, eu decidi levar essa primeira barricada aí, né? Então eu ganhei uns 150 de gold mais 150 da assistência. Então foi, tipo, quase uma kill pra mim, mesmo não tendo pegado aqui em cima do Trinda. E a gente acabou fragilizando muito aquela torre. Porque o nosso lance é anular o Trinda nesse primeiro momento do jogo, até uns 4, 5 minutos mais ou menos. Que é quando ele ficar fraco, porque ele não vai ter ultimate. A gente consegue abusar muito disso. E ele é o campeão de split. Então, se a gente deixar ele fraco, ele não vai conseguir splitar tão bem. Tá? Então aqui a gente já tá muito forte. A gente já tá com dois itens de penetração consideráveis, né? Tô nível 5, 3 minutinhos. E continuar assim, provavelmente, a gente consegue fechar a dractar. E falando um pouquinho da itemização, né? Que eu tô fazendo com ele. Eu tô gostando muito de fazer a dractar como primeiro item. Porque daí acelera ainda mais esse snowball dele. Isso funciona muito bem pra quando você tá na frente. Quando você tá atrás, eu não curto tanto essa itemização. Daí eu gosto mais de ir pra um navouro de first item. Depois fazer um solar e gume. Tá? Então, tipo, essa itemização de dractar, eu curto quando eu tô nesse snowball. Observe que eu consegui fechar a dractar em 3 minutos e 35 ali, cara. Antes do primeiro objetivo. Então esse daqui é muito forte. Bom, visando que a gente vai ficar jogando pra parte de cima. Então eu tô fazendo o meu path pra parte de cima novamente. Porque eu vou preferir o arauto. Já que não é um dragão de tanta importância assim. De tanta importância eu digo não é infernal, tá? Não é infernal, então eu prefiro pegar o arauto pra desnobalar ainda mais. Eu acabei lutando ele erroneamente. Porque o Gary acabou jogando muito bem, solando o trinda. E aí já é arauto free. Eu tava com duas cargas do meu smite, então eu utilizo logo a primeira pra me auxiliar no dano. Já que eu tô solo, então eu consigo ter um controle mais do dano do arauto. E observa que aí eu tenho a segunda carga do smite já up, né? Então aí super tranquilo. Eu geralmente gosto de usar o arauto no mid, tá? Então, mesmo eu tendo oportunidade de jogar no top aí, eu não gosto. Aí o Amu subiu pra gente já fazer um bebolado trinda. Esse daqui é um combo muito legal de utilizar o flash pra brush. Porque um flash normal eu não pegaria ele. Mas a gente utiliza a passiva do Renga, que quando ele tá na brush, ele consegue pular, né? Aumenta esse alcance do ataque básico dele. Então isso aqui é muito interessante. Bom, aqui o Amu acabou trolando um pouco. Ele não precisava ficar pra dividir as bricks com a gente, né? Ele poderia ficar longe. Já que os bricks dividem pra rapaziada que tá perto. E como ele é suporte aqui nesse caso, ele não necessitaria tão de gold. Porém, o cara fez a play. O cara fez a play, não dá pra reclamar, né? O cara subiu ali com um worm interessante. E ao mesmo tempo, a MF jogou bem lá embaixo. Não perdendo a torre. Eu acho que ela só morreu. Mas tá suave. Se tá com a torre, tá tranquilo. Cara, nesse ponto aqui, a gente já tá com a drag que tá fechada. A drag que tá tem uma passiva muito interessante. Que ela ativa quando o campeão, ele tá fora de visibilidade do time inimigo. Beleza? Então, por que ele é tão bom pro Renga? Porque o Renga fica invisível. Então, comba muito bem quando ele tá invisível e pula. Porque tem o brush da Drakta. E tem o brush do teu combo que tu vai utilizar pra ativar o eletrocutar. E ainda tu consegue no combo pegar o teu stack. Então, fica muito forte. Tá? Vou fazer uma pausa pra explicar um pouquinho pra vocês. De algo muito importante que eu vou utilizar bastante aqui ao decorrer desse vídeo. Que é o Triple Q. Basicamente, é como tu utilizar 3 Q do Renga. Observa que eu tô com a pura totalmente destacada aqui. E eu deixo os Craigs só com as pedrinhas pequenas. Então, eu deixo justamente pra eu não ficar fora de combate. Isso é o Uto. Ativo minha primeira habilidade. Passo o combo. Consego dar o primeiro Q sem o stack. E depois eu dou o terceiro Q de novo com o stack. Isso que eu falo que é o Triple Q do Renga. Basicamente, como tu tem a eficiência máxima desse combo. Então, utilizando os minions da Jungle pra te não perder esse stack, né? Justamente pra te não ficar fora de combate. Então, guarda essa informação que a gente vai utilizar ao decorrer do jogo. Tá? Isso é muito legal pra utilizar com ele. Pra te ter um brush normal. Cara, aqui é muito interessante. Observa que eu esperei um pouquinho. Porque o tempo de retorno, ele tem 6 segundos. Tá? Então, quanto mais próximo do tempo de retorno que o cara fica. Mais desleixado ele fica. Basicamente. Então, eu esperei um pouco justamente pra eu conseguir dar um combo. Pro cara não ter reação. E qual combo que o cara não ter reação se ele tem escape? Você não utiliza a primeira skill dele destacado. Você utiliza a terceira skill dele destacado. Porque daí o cara não vai conseguir utilizar sombra. O cara não vai conseguir ter flash. Então, ele não vai conseguir ter reação. Eu utilizo muito isso nesse jogo. Então, é muito interessante contra campeões. Os que conseguem sair do brush. Como o Zed. Como a própria Evelyn. Que consegue o tá ali. Em vez de dar o Q pra boostar. Que é muitas vezes que o cara vai sair com tipo 10, 20 de vida. Utiliza a terceira pra ter certeza. Que daí ele não vai conseguir usar flash. Não vai conseguir usar nada. Tá? E usa esse artifício também do B. Cara, é algo psicológico assim. Tá chegando ali, pô. Tá 4, 5. Vai bater os 6 segundos pra te dar B. E o cara já tá olhando a loja. Então, isso é muito importante também. Isso daqui é o... Dessa... Pauta de atenção do inimigo. Vamos dizer assim. Mano, aqui a gente... O jogo tá muito bom. A gente conseguiu levar top. A gente conseguiu levar bot. Eu tô num spike fenomenal pra ele. É um dos spikes que eu mais gosto. Ou seja, no pico de poder. De... Dractar. E Solari. Beleza? Solari que... Já é o início da nossa entermização de crítico. Que meu amigo fica com um dano base muito alto. Inclusive a primeira habilidade dele, Krita, tá? Ó. De novo. Espera um pouquinho. Joga redinha. O cara não tem reação. Não tem como o cara fazer. Ele não consegue. Se eu conseguir combar ele e jogar redinha, ele não tem como. Ele só vai morrer. O dano dele é eletrocutar. O dano do Dractar. Fica tudo muito combado. Muito destacado com a entermização. E ele só morre. Principalmente porque a gente tá jogando contra a composição assassina, tá? Como eu falei, eu gosto muito de usar o Arauto no mid. Então eu tive essa oportunidade. E aqui eu menosprezei um pouco o dano do Trinda. Eu até fui ver depois as estatísticas. Olha isso. O cara tava com 5k de gold. Eu tava com 7. Ele me amassou, cara. Ele me amassou. Então... Aqui a gente tem um ponto importante do Renga. Foi quando eu percebi que eu fui amassado. O que eu fiz? Eu fui logo pra... Zonias. Porque lá eles tem um Zed. Eles tem muito Assassin. Tá? Eles tem muito Assassin. Eles tem... Eles tem um Trinda aqui. Que o Tado consegue... Me matar. Depois até desfiz ali. Porque eu não tinha feito a Zonias. E fica muito complicado. Eu preciso dos Zonias pra conseguir entrar. E zonear. Porque senão eu só sou brustado. Contra a composição assassina. É assim. Eu mato eles fácil. Eles me matam fácil também. Porque eu também sou assassino. Né? Apesar de que tem uma outra vertente da itemização do Renga. Que ele consegue fazer off-tank. Mas isso daqui pra mim. De solo kill. É uma das melhores. Tá? Aqui eu vi que o Alistar tava ali na frente mesmo. Eu fui nele. E como eu já tinha Zonias. Eu utilizei. E observa que eu utilizei a segunda skill. Eu me curei muito, cara. Me curei muito aqui. Então... Qual o lance do Renga? Tu sempre tem que ter esse jogo de cintura. Em qual... É... Skill tu vai utilizar maximizado. Porque nem sempre vai ser a primeira. Nem sempre vai ser a terceira. Tem casos e casos, tá? E uma coisa muito importante aqui. É que a segunda habilidade do Renga estacada. Ele sai de knock-up. Ou seja. Do combo do Alistar. Se ele me combar e eu tiver estacado. Ele sai. Ó. Parei o knock-up dele. Viu? Isso aqui é muito importante. Tem que ter um time muito bom. Mas dá pra usar. Dá pra abusar disso. Dá pra baitar o inimigo pensando... Pô, vou dar um knock-up aqui. Eu vou conseguir dar um dano. Ele consegue sair. Isso serve pra ult do Yasuo também, por exemplo. O Yasuo vai te dar um tornadozinho. Se tu conseguir... Tiver com a fria estacada e usar o W na hora certa. Tu consegue sair. Ele não consegue te ultar. Então, se souber utilizar essa segunda habilidade de Rico Maestria, é muito bom. Nessa parte aqui, eu dei uma trolladinha. Porque eu queria pro... Pro Arauto. E eu acredito que dava... Não sei se dava. Era bem arriscado. E o Galho começou a pingar que ele ia. Eu não tinha entendido muito bem essa linguagem aí de ping. Mas basicamente é um Galho, né? Ele só tava esperando. Vai que eu te ulto. E eu demorei muito pra isso. Se eu fosse na hora que ele falasse mesmo, provavelmente a gente matava a Evelyn e conseguia pegar a Arauto. E aí dava pra gente dar uma brincada com o Ezreal. Mas como não foi esse caso, teve essa falha de comunicação. Que é não ter comunicação, infelizmente, implica nessa divergência de Kal. E eu acabei morrendo por conta disso. E ele também. E a gente perdeu a Arauto. Mas a gente matou a Evelyn. Nesse ponto de jogo, eu ainda continuo muito forte. Observe que eu tô com 9k e 700 de gold. Comparado ao resto dos jogadores, eu tô... Casinho a linha a mais. Então eu tô bem tranquilo, tá? No jogo. Independente do frag, olha pro gold. A Evelyn tá 5 barra 2. Eu tô 3 barra 2. Eu tô com mais gold que ela. Quase 2k na frente. Por quê? Esse é um jogo de recurso, né? Então... Não necessário. Kill é um recurso, mas ele não é um recurso mais importante. Torre é muito mais importante. Principalmente se tu leva solo. Tu leva muito. Muito, muito gold. Tem a questão da jungle também. Ele sempre tá abusando. Aí o 30 foi um pouquinho abusado, né? Invadido a jungle. Só que é um 30, né, cara? E se eu não tivesse zones aí? Ia ser complicado, né? Predictzinho. Vi que ele tava na malícia ali de me matar. Porque esse 30 tava com sangue nos olhos de mim, né? Eu acabei com a linha dele. Tá mais do que certo. Uma coisa interessante também. Lembra que eu falei pra vocês da Drac Tac? Que ela fica ativada quando o time inimigo não tem visão de ti? Então, tu pode utilizar isso ao teu favor. Como assim? Se ele tem visão de ti e uma área que não tem inimigo por perto. Por exemplo, se ele tem visão de mim aqui. Eu tô entrando no meu head e ele tem visão de mim. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem visão de mim. Ou seja, tem uma ward nesse local. Então fica olhando pra Drac Tac nesse tipo de coisa na tua jungle. Que tu vai saber onde tem uma ward se não tem nenhum inimigo próximo. Entendeu? Aqui é a questão do tipo porquê que eu falei pra vocês. Ó. Eu tô deixando a Aquamina me bater. Justamente pra eu não perder a passiva. Tá? Da minha ferocidade. E eu ativo o Q e vou buscar a Evelyn pra parte aqui de baixo. Infelizmente eu perdi o stack porque demorou muito tempo. Eu tava procurando ela. Eu não preferi o Ty não ir naquele mid porque tava todo mundo aglomerado. O ring ele é muito bom em dar pick-off. Com essa itemização principalmente é muito difícil você entrar no meio da composição inimiga. Porque não tem como tu sair. Então sempre... Se tem quatro junto, procura o outro que tá fora. Foi esse caso que eu fiz. Eu tava tipo procurando a Evelyn por ali. Acabou que coincidiu que ela tava pelo bot side. Por conta do tempo do dragão. Acredito eu. Ela já tava fazendo esse path pra lá. E a gente acabou conseguindo pegar uma kill. E observa o combo também que eu lancei nela. Eu não lancei com a primeira skill. Apesar de que nesse ponto aí talvez até matasse. Mas eu prefiro ir mais pelo safe de ir com o terceiro. Vai que o cara tem reação de ultar e flechar, né? Que daí já a terceira habilidade deixa o cara preso. Tu já mata no ataque básico. Já volta a primeira skill. É coisa linda. É bem mais safe. Bom, a gente conseguiu matar a Evelyn. Aqui já mostrou um pouquinho da força dependente do KDA do cara lá. Eu tô com dois K's na frente dele agora. Bem mais provavelmente. E aí a gente já pode ficar um pouco mais pra frente. Só que sempre tomando um pouco de cuidado. Lembrando que eu tô assassino. Lembrando fazendo triple K aqui de novo. Isso daqui vai ser crucial pra essa fight, tá? Observe que eu tô com o K's tacado. Eu fiquei muito tempo com o K's tacado. Em quem eu vou? No DPS deles. No Ezreal, o Ezreal não clicou na fight. Consegui entrar. Utilizei o zones que eu falei que é muito bom pra composição. Utilizei a segunda habilidade pra recuperar. E não tem porque eu ficar no 30. Então eu vou caçando os outros danos deles, né? Então essa TF em si foi muito por conta do triple K primeiramente. Que eu mencionei pra vocês. Eu consegui bruxar o Ezreal sem reação alguma. Porque é um dano totalmente maçante pra... Mano, a The Carry não gosta. Tá? De tipo, porque é um combo muito forte. E... A questão de utilizar a passiva no momento certo. Né? Pra me curar. Utilizar o zones. O zones foi muito por conta de análise de composição inimiga. Então é isso que é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Pô, o cara tem muito assassin. Eu só consigo matar um e depois eu morro? Não faz sentido. Então eu preciso de um zones pra conseguir me perpetuar a fight. Isso daqui foi um troll da minha parte. Quando utilizaram o Arauto lá pra cima. Eu pensei que a Evelyn tava muito próxima do Baron, né? Eu pensei que o cara tinha jogado o Arauto pra tentar roubar de alguma forma. Mas eu acabei analisando de forma errada. Mas fomos pelo safe. Não tinha porquê. A gente tava com uma vantagem muito grande pra entregar no Baron assim. Eu fiquei um pouco relutante aí porque eu não queria pular o Alistar, pra ser bem sincero. Eu sempre gosto de pular em campeões mais squish. Só que nesse ponto de jogo o Alistar vira squish pra gente. Né? Cara, então agora que a gente matou o Alistar a gente tava com um pouquinho de vantagem. A Avery não apareceu no mapa. O Renga, ele tem uma vantagem, cara. Que com essa itemização de crítico, ele evapora a Baron. E eu não tô brincando. A gente consegue solar a Baron. Quando a gente tá com... Dependendo do tempo do jogo, aos 12, 13 minutos. Se tu tá com 3 itens e mais um Cetro Vampírico. O Renga sola a Baron. Então, é algo que dá pra abusar, né? Em cima desse campeão. Que ele tem esse plot twist. Dependendo da força dele que você consegue carregar jogo solo. Caso você tenha recurso pra conseguir encaixar ali pra solar o Baron. Já que a ultimate dele chega invisível no Baron. Se tiver uma lente ali sabendo que o time inimigo não tem visão. Tu consegue solar tranquilamente. Tranquilamente. Beleza? Aqui nesse ponto de jogo, cara. A gente já pegou o Baron. É basicamente forçar os caras. A gente vai forçando as rotas, né? O bot já tá puxando. O mid ali, o Gary já vai puxando pra gente. Vamos ultar pra caçar alguém. Sempre quando eu tenho meu ultimate. Eu gosto de tá utilizando pra... Ó, mano. Esse Zed morreu, assim, 30 vezes. 30 vezes. Apesar de que aqui, tipo, já com a primeira skill já era suficiente. Aí foi um misclickzinho básico, né? Quem nunca. Na frente de todo mundo, zoniezinho. Acabei perdendo meu flash. Mas acho que nesse ponto de jogo, a Evernig já tinha até quitado. Não vi mais ela no mapa. E o jogo acabou por aí, né? O jogo acabou por aí. A gente já tinha conseguido pegar Baron. Já teve esse domínio. Mesmo um jogo parecendo parelho, não tava. Eu tava muito forte. E a partir do momento que um campeão assassino, tu sabe o que tu tá fazendo. Quando tu tá com o recurso na mão, tu consegue virar muito. Porque a gente tem essa facilidade de conseguir chegar na backline inimiga. Conseguir matar o DPS e com o zoniez sair vivo, sabe? E ali, uma das coisas mais importantes do jogo é usar o TP pra aparecer na fotinho, mas eu não consegui. Eu tentei falar o máximo possível desse jogo aqui. Eu espero que tenha ficado claro pra vocês algumas das minhas decisões, né? E alguns insights e algumas dicasinhas que eu gosto de lançar com ringa. Óbvio que eu não vou conseguir passar tudo assim pra vocês em um único jogo. Aqui eu vou mostrar um pouquinho mais do Preg, né? Caso vocês tenham curiosidade, né? Como a gente ficou. Ficamos com 17k de gold em cima de 12k inimigos, cara. Isso é muito gold pra frente. Beleza? É quase um suporte a mais ali, mano. Quase um player a mais. Então, espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo, cara. Se gostou, fala aí nos comentários, cara. Quero mais desse estilo de vídeo aí pra eu trazer com outros campeões pra vocês. Beleza? O próximo da lista é o Kong, mas sem spoiler. Mas sem spoiler eu sei que vocês não vão contar pra ninguém, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho